Renê, o treinador da seleção de Francinópolis, falando a nossa TV Lesbam News e analisando mais uma derrota, Renê, mais um tropeço da seleção francinopolitana na Supercopa PPM. Como é que você analisa esse revéspera Lesbam hoje à tarde aqui no Nogueirão? René, boa noite. Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo, porque aí o nosso time está lutando, nós estamos batalhando. Então, infelizmente, os detalhes estão saindo contra a gente. Quando a gente erra, o adversário correto. Os três jogos foram assim. E quando o adversário erra, a gente não tem a mesma felicidade de aproveitar. Hoje você acha que faltou também sorte para a Francinópolis em alguma eventualidade nesse jogo? Achei que, tecnicamente, a seleção de Lesbam foi superior um pouco, mas nós também lutamos, tentamos criar, conseguimos, mas não finalizamos bem. Agora é fazer três partidas em casa e reverter essa situação adversa. O teu time também levou muitos cartões, os cartões, aliás, todos no segundo tempo, inclusive uma expulsão. Não é isso? É, eu não gosto nem de comentar sobre a arbitragem, mas estranho porque o time da casa, eu acho, não levou nenhum cartão. E a gente não podia falar que a gente e nossos jogadores eram amarelados. René, três jogos, três derrotas. Impressionantemente, as três por 2x0. Mas você acredita ainda numa reviravolta a favor da sua Francinópolis? Apesar de ter esses três revés que vocês já tiveram, mas acredita ainda que Francinópolis possa se reabilitar no campeonato? René, é bom frisar que a gente está no começo do trabalho. É a primeira vez que Francinópolis participa de uma Copa, Super Copa PPM, e você sabe que todo começo é difícil. A gente esperava começar bem melhor do que a gente está fazendo, mas espero que daqui pra frente a gente possa evoluir e melhorar cada vez mais.